Gente, o vídeo de hoje vai ser muito especial, porque ele vai ser um vídeo diferente. Vai ser uma homenagem pra você, evangelizador de infância e juventude. Oi, oi, boys and girls, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Oliveira, do Meninas Espíritas, e está começando um vídeo muito fofinho. Tô até com o meu aqui, olha que lindo ele. Esse dia, e essa camiseta fofa de evangelização infantil, é pra falar com vocês, evangelizadores. Eu tenho recebido algumas mensagens aí, tem muita gente que fala que usa os vídeos do Meninas Espíritas pra dar aula de evangelização infantil, que usa os vídeos na mocidade, na pré-mocidade. Meu coração fica muito feliz, e aí eu senti a necessidade de falar um pouquinho com vocês, evangelizadores. Pra quem não sabe, eu sou espírita desde pequena. E, nessa história aí de ser espírita desde pequena, eu passei pela evangelização infantil. Então, sempre que eu vejo um evangelizador, eu fico muito feliz. Eu costumo dizer que o trabalho de evangelização é um dos mais importantes do centro espírita. Eu acho que pouca gente fala sobre a importância, né, da evangelização infanto-juvenil aí, né. Porque a gente sempre acaba focando muito no adulto, né. As casas tem os tratamentos espirituais, tem os trabalhos de mediúnicos, tem as psicografias e tudo mais. Mas, e aí, como que tá a evangelização infantil, a pré-mocidade e a mocidade na sua casa espírita? Hum? Uma das principais finalidades do espírito aí, da gente reencarnar e vir criança pra aprender tudo de novo, é justamente essa. É ser educado do zero, novamente. Lá no livro dos espíritos, Allan Kardec coloca a seguinte frase, ele fala assim, Nessa fase, é que se ele pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, ou seja, ele tá se referindo às fases da infância. As crianças, ou seja, nós trazemos em diversas encarnações a nossa essência, quem nós somos, tanto as nossas qualidades quanto os nossos defeitos. Mas, se a gente conseguir trabalhar o máximo pra lapidar mais essas qualidades na fase da infância, cara, isso faz uma diferença enorme na vida de qualquer pessoa. Eu vejo por aí muitos pais, mães, família e todo mundo se preocupando muito com a educação intelectual das crianças. Então, às vezes a criança, o jovem e tal, faz inglês, tem que ir bem na escola, faz mil matérias, estuda pra caramba. Mas, e a inteligência moral? A gente aprimorar a inteligência moral e a parte moral desse ser é tão importante quanto a gente aprimorar a inteligência intelectual. Num dos podcasts aí que eu ouvi com o Henrique Baldovino, que foi um grande tradutor das obras básicas de Allan Kardec aqui no Brasil, ele foi questionado no seguinte ponto. Se o espiritismo foi criado na França, ele não deveria ser forte lá? E por que que ele não é, né? Por que que ele quase não existe? E aí ele pegou e respondeu, porque a França descuidou da juventude. Enquanto os centros se organizavam pra fazer os trabalhos mediúnicos e tudo mais, não foi pensado nos sucessores de todo esse trabalho, de todo esse movimento. Hoje no Brasil, a gente consegue ver um movimento muito legal de evangelização infantil e de juventude. Mas, esse trabalho, o nosso trabalho não pode parar. Eu lembro também de uma frase que ficou famosa aí, que Jesus dizia o seguinte, Deixai vir a mim os pequeninos. Ele tanto se referia às crianças, né? Que eram puras ali de coração, que estavam buscando alguma coisa. Quanto a nós mesmos. Nós também temos essa criança interior dentro de nós. E às vezes o que a gente precisa é ter simplesmente esse olhar de criança e essa curiosidade de estar realmente aberto e disposto aos ensinamentos do mestre. Então, galera, se você não conhecia ainda esse trabalho de evangelização infantil, fica aqui o convite. Às vezes, nós da mocidade, ficamos aí, tipo, Ah, o que a gente pode fazer? Que trabalho a gente tem que fazer, né? Tenta ver se você tem evangelização infantil dentro da tua casa, ou se tem alguma casa que precisa de ajuda, enfim. Ter mais pessoas trabalhando com isso e ajudando nessa missão, eu tenho certeza que vai dar bom. Pra vocês, evangelizadores infantis e juvenis aí, um beijo no coração de cada um de vocês. Se você participou da evangelização infantil assim como eu, vocês lembram o nome do seu evangelizador infantil? Comenta aqui. E as musiquinhas que eram cantadas lá na evangelização? Você lembra de alguma? Comenta aqui também. E evangelizador, coloca aí, conta pra gente como que é esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí na casa de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.